E na segunda-feira nós temos o nosso bate-papo musical, que eu fico aguardando, porque o Zezinho, Zezinho, como é que você encontra essa galera tão talentosa? Mariana Tavares, os moleques cantam demais, vão estourar! É, Zezinho! Prometem muito e tem música própria! Olha, tem selo de aprovação Zezinho Kennedy? Vai, Zezinho Kennedy! Então é sucesso! Vamos bater-papo musical! E baladeiro, chavequeiro, e caçaceiro, perigreteiro, voar de chave, sempre congestionado, E de semana eu não fico parado, e se tiver do Meg eu vou, eu vou, eu vou, se não tiver na história tá... Feliz! Segunda-feira começa o bate-papo musical, meus convidados de hoje, do trio Meg e um infiltrado! Coisa de louco e tem mais um cara aqui, tudo bem meu brother? Tudo bom! Os caras tão carinho de sacanear, não é isso? Tá foda! É, eu não gostei também bicho, era pra ser quarteto, não trio! Agora por que Meg? Meg, vem das iniciais do nosso nome, né? Márcio Edson Gabriel! Que sacanharam mesmo, hein bicho? Dá pra se fosse você eu não ia, cara! Quanto tempo já na música vocês? Cara, a gente já canta junto já, há uns 3, 4 anos, nossa amizade... Rapaz, cara, é aquele negócio, né? Negativo! Porque ela tava com medo do louco da gente sacanear ele aqui no começo! Pelo amor de Deus! Mentira! Ele tá passando o rodo na cidade inteira! Tô brincando, é brincadeira! Vamos lá, vamos mais uma? Bora sim, bora! Bora aquela sofrência! Vamos lá! O cara quando canta na noite, a manhã ela fica tudo doida! Essa aqui é pra maltratar o coração, hein? Vamos sofrer então, vamos sofrer! E no começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor Eu lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Aí acabou o medo, hein? E não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Só metade dos que eu te amo É mais ou menos assim, ó É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Ah, porque eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira Rapaz, eu gostei foi que você dá um timbre diferente, né, cara? Verdade, né? Você dá uma mudada na voz, né? Isso aí! Dá uma afinada nela bacana! Bacana, cara! Rapaziada nova arrebentando na noite, olha, promete muito final do ano, muita festa! Se Deus quiser! Vão arrebentar, cara! Eu tenho certeza, olha! Qual o outro estilo que vocês curtem muito? A gente manda forró! Cara, pra mim eu acho assim, pra pessoa cantar na noite, ela não tem que ter só um estilo, ela tem que mandar de tudo, de tudo um pouco! Eu tô gostando disso! De tudo um pouco, sabe? A gente tem um hobby, nosso hobby, nosso foco é o sertanejo, mas a gente canta de tudo! Esse que eu gostei, vamos fazer uma outra diferente aqui? Bora um forrózinho? Manda! Forrózinho! A gente briga e separa, a gente separa e volta, eu levo um tampa na cara, eu que apanho ela chora, sempre rola numa DR, aquela amiga que o foqueiro sempre tem, falando da nossa vida, gente sem era nem feira, mas eu não vivo sem você e você não vive sem, ela me conheceu cachorro, se apaixonou por mim assim, eu não vivo sem você e você não vive sem mim, ela me conheceu foi cachorro, se apaixonou por gente assim, eu a pronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo, e nessa história ela é a dama, e eu sou um vagabundo, e eu a pronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo, e nessa história ela sou a dama, e nós você é um vagabundo, papam, paparará. É verdade, na noitada. O cara passa o rodo, cantou? Rapaz, cara, eu não sou assim não, sou quieto. Tem muita mulher. Tem muita mulher, mas... Onde vocês estão se apresentando na noitada? Atualmente a gente está residente no Celeiro Country, a gente está cantando lá toda semana, duas vezes na semana, sábado e domingo, e a gente está cantando também agora, como a gente começou, está começando agora, o que está tendo mais espaço para a gente é nas casas de Narguilha. Certo, certo. Como na Vegas Rocá e no Império do Narguilha a gente está sempre por lá também. Bacana isso. Mas a gente está disposto a ir a cantar em outros bares, quem quiser chamar a gente. Todos os bares, quem quiser chamar a galera, quem tiver a fim de contratar, saber um pouquinho da história de vocês, como é que faz aí. Rapaz, cara, entra em contato com a gente no 9982 2798, ou Marcinho. No 992 0505 80. Pode entrar em contato que a gente está disposto, hein. E a galera promete muito, vai arrebentar no final do ano, você que tem sua festa de Réveillon, festa de final do ano, isso é contratar porque os meninos cantam muito, tem de tudo um pouco. Para finalizar esse bate-papo musical, vamos levar a última? Bora mandar uma diferenciada? Vocês têm música própria, bicho? Tem, na hora. Canta só um pedacinho dela, depois a gente faz dessa. Bora, mas... Já foi o seguinte, vocês cantam um pedacinho da de vocês, eu finalizo e você entra na última, combinado? Simbora. A gente pode contar a história dessa música só um pouquinho? Conta, rapidinho, vai lá. É que a gente passou um final de semana tomando um, aí chegou no domingo, a gente falou para o meu parceiro, rapaz, meu parceiro, já que a gente é cachaceiro mesmo, bora fazer uma música para os cachaceiros, aí o parceiro, bora, a gente fez mais ou menos isso. Foi feita rápida? Rapidinho, cara. Não é feita, a gente fez rapidinho. O cara quando sofre, ele consegue fazer as coisas rápidas, né? Mas essa aqui, essa aqui não é sua ofensa não, rapaz, vai ser o modão da mão. Então vambora. Mas tem que ficar. Bora, eu vou. Se for uma cachaça com limão, pode me chamar que eu dou um jeito. Fizeram o quê? Já fizeram até uma oração, tentaram uma reza que não tem jeito não, o que eu quero mesmo é um velho barreiro. E hoje vai rolar aquele frevo bom, já tem moda, cachaça e pigaço. E eu já te vejo até um modo ontem, meti uma botina em um vivelão. Se embora, que hoje não tem hora pra acabar, mulher já tem de muita e o bicho vai pegar, deixei a dona em casa e hoje eu tô solteiro. musicão, que eu já adorei. Boa de mais, vamos fechar agora, leva a última. Se embora, Marcinho, tu quer fazer o quê agora? Bora, meu parceiro, faz... Bora aquela... Que ele é... Hoje? Bora mais um funkzinho? Bora, vai lá, manda um funkzinho. Um funkzinho pra fechar... Pra fechar o bate-papo musical dessa segunda aça, espero que você tenha curtido. Um beijo, um abraço, a gente se esbarra numa próxima pra fechar. Essa galera aqui que canta muito, vamos lá. Obrigado. Olha lá, meu parceiro, tá muito sucesso. É que eu queria muito dela, ela não me dava atenção Fingi tudo por dela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido, não é à toa que eu me joguei no Mandela Porque eu me joguei no Mandela Falei assim, mas se o pé lá Eu parado no bailão Ela compô o popozão e o popozão no chão 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 Cetrio Mag na Gazeta pra vocês, hein? Cara, amiga Mariana Tavares, o final do ano tá cheio, o Natal já tá batendo na porta, rapaz Esse ano voou, não voou Você tá com as cores de Papai Noel, meio e a boca? Já tô quase o Merry Christmas, né? Merry Christmas, gostou demais Pra é Natal, né, Zezinho? Mariana, tem um presente triste pra você Ai, o que foi, Zezinho? Chegamos ao final do Geração Gazeta dessa segunda-aça Ai, não, isso é triste mesmo, mas é porque é o seguinte Porque só tem geração na sexta, fica longe, né? É verdade Mas olha só, tamo lá nas nossas redes sociais É, meninas, me sigam no Facebook, me sigam no Instagram Mariana, eu gostei desse look demais hoje Você gostou? Eu vou na igreja que gosta desse azul Eu já não curto muito, mas combinou demais Ai, eu adoro esse azul Eu acho que você não acha que valoriza? Muito Mulheres ficam lindíssimas E com pink, é Você também tá muito parecida, Zezinho Eu tô no topo da Cristo na moda Sempre, né? Sempre, Mariana Tavares O tempo passa, o tempo eu vou, mas eu continuo o mesmo Em preço e sempre se renovando, Zezinho De verdade, é porque eu acho que a idade tá aqui dentro Mas você tá certa Já pensou em escrever um livro, Zezinho? A idade de Zezinho Kennedy Jamais gostei desses brincos, Mariana O segredo de Zezinho Kennedy Gostei desses brincos Ju pejou, Zezinho Kennedy Ju pejou? Da minha amiga Ju Um abraço pra Ju Ai, falando em abraço Nossa amiga, diga Temos que mandar um beijo muito especial pro seu Adalci Seu Adalci, um abraço meu Que faz a barba onde eu faço Exatamente Que loucura Agora é o seguinte Vou fazer um scanf em relação Que eu vou misturar tudo Vamos Vou mandar um abraço pra um cara que tá muito rebelde Quem é? Davi Davi Filho de Levando e Grelos Davi Tá dando um trabalho louco Cada dia mais lindo Vai ser o Quarteto do Fantasma Os três da Mari E um do Nilvan e Grelos Minha Nossa Senhora Pra fechar o tempo eu tô usando Empólio do Aço Gostou da minha face? Doutor Estrebitá Meus dentes Doutor João Renato Cada dia mais gato É, mulherada É, mulherada Quem pegou, pegou Ou ainda tá na pista? Quem não pegou, não pega mais Quer ficar por dentro de tudo que acontece na cidade? Diga Diga Aquela mulher tem uma bola de cristal Ela é impressionante Vamos sair batido? Ah, eu ficava aqui Tem vez que sou mais alguém? A menina que eu fiz no pé Não, parecido, não? Ludmilla Tava gatinha, Ludmilla Gatinha, Ludmilla Beijo, Lu Corta Um abraço e desbarra na live Uma ótima semana Até sexta-feira, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri